Olha o cara, olha o ta... Olha o pior que você falou do cara, o cara já te ofendeu aí, Castanhali. De graça. Você não viu ali no chat? É o... o cara que eu xinguei? É? Não tem um Castanhali bicha. É? Troco de nada. Não está sem suporte, ensarrada. Não, está o tio Bacca dele. Ih, caralho, não tem um suporte decente. Os adversários atacaram em 30 segundos. Ih, eu tinha que estar de Reaper aqui nesse ponto. Nããããããããããããããããããããão... O que você não gosta disso aqui? Oxi Oxi Os adversários estão abalando. Eita, tomei um bocão Tomei um bocão Mas eu não me viu, Hans não me viu Ah, velho Tomei um bocão O que é que tu tá aqui? Tu tá de cura? Vou meter um luxo aqui, hein Não, deixa eu ver, então Vai, 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 vai de strike, senão a gente vai ficar muito fraco Vai Eita porra Eita porra, vamos serinho Dá o grau Ih, fodeu, hein, time Parece foder, mano Que hitbox é esse? Aumentaram o hitbox do Hans agora? Yep Já é enorme A gente vai ter algum assassino pra focar na Mercy Caralho, mano, a Diva tá muito apelatona Apelatíssima, velho Fodeu, mano Nossa, fodeu muito Nossa, fodeu muito Eu não matei ninguém ainda Caralho, que agonia Eu vou pra Ganjo, esse tarinho Vou tentar focar naquela porra ali daquela Mercy Então vai Foda que vai faltar DPS aí, mano Vou tentar focar nela, senão fodeu O corpo Mas nunca a sua honra Puta, o tipo tá matando Ah, é realmente isso? Moral Ah, não acredito que aconteceu aqui Precisamos pedir a caga Heróis nunca morrem Ah, esse não podia rolar, mano Boa Ah, não pegou nenhum esclashar Que mentira Pegou só o restinho Piranha aí, mano Ah, é mais um daqueles teleportes Heróis Matei Puta, a mãe dos caras Olha demais Puta, a mãe dos caras Olha demais A diva também, véi Ah, é A Ana também, mano Fodeu, mano Caralho, fodeu muito Em cima, mano Dá pra pegar essa piranha aqui, mano Ah, olha aí, amor Esse, mano Não tem roupa Não tem roupa Não Entendo Boa time, caralho Aqui a mina falou Abate quadro Eu fiz uma aqui, o Sam Tá valendo Tá valendo Essa, mano Tá muito chata Essa Mei, velho Deles Também não Essa diva Nossa, insuportável, mano Essa diva Tato que ia jogar com diva Vou brincar com a filha da Prip Brincar com a filha da Prip A filha da Mercy Ah, morri Levei dois e morri Beleza Bom, meu negócio vai ser esse, velho Vou tentar focar na Mercy deles Vou nerfar a cura deles Ah, mano, na moral, mano Tem que pegar essa diva aí, velho Quem canta era diva? Sei lá Ah, eu tô com um de vida Se alguém peidar em meu o... Ah, tem um... Ah, fudeu, 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 fudeu Ah, mano Se eu tivesse com a minha Com o meu E, velho Nossa A soldada comeu todo mundo Sim, ele tá votado com Ana E o ult dele Ele ficou muito forte Muito forte Olha isso, mano Nossa, não Caralho Não é possível que esses caras Não tão se comunicando, mano Os caras jogam muito Ritimadinho, velho Muito Nossa, fudeu muito Matei o Ranzo, mas a Mercy me pegou A Mercy chutou a Mercy deles? O herói nunca morre Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ah, mano Nossa, olha a mira desse soldado Vai tomar o Kuma O Kuma demais, velho Se foder Deixa eu ficar perto de vocês Ah, eu vou limpar o psiquiatra Galera Pra porra da ativa deles Acho que vai dar em, vamos matar Alguém precisa focar na... Ah eles vão chegar, precisa focar na porra da Mercy, não foda Catei ela Pega ele mano Tô de ultima costa Nossa que bosta, gastei minha ult Ah, sério sua puta Morrimos Tem que correr mas não consegui Amém A carga está se aproximando do destino Caga, caga galera, caga Matei um soldado também Vamo lá, vamo lá, só segurar Só segurar time Puta que pariu time Caralho ganhamos Caralho Mano agora é no final velho Eu meti uma ult Nossa que cagada do cão Mano Eu dei um shift O cara que tava me focando morreu E o soldado ficou de costas Aí eu consegui levar dois minutos Nossa, tava de Genji mano Nossa, foi uma cagada tão... Nossa senhora Surreal 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 Eu não to acreditando que a gente ganhasse O meu pau, o caralho é arranhada Não tem tank em Pegar o gorilão Boa, eu vou de zene zene E quem que vai dar dano? Você e o... McCree O Hans? O McCree e o... A gente aguenta ou não? Dois danos Dois danos Vainha batida Não possui forma Bom, eu posso trocar então Posso ir de... Ah, soldadão aí mano Tá soldado no ataque? Ahn Mas a gente até de macaco precisa de... Eu acho que eu vou de reaper mano Ou porcão mano A gente pode esperar pra ver a composição dos caras também né Um counterzinho Eu vou de reaper por enquanto Ahn Ô louco, é só headshot O que estamos esperando O que estamos esperando Será que os caras vão meter um torby lá? Os caras são um nível muito alto Pra regar pra um torby E pra um... Olha que pariu Tá aqui A diva dos caras Preciso farmar Só vou entrar no jogo depois dos 20 Que porra, você tá jogando logo filha da puta Ahn Tô tentando Tô tentando A carga Venham comigo Ahn Tô tentando A torre ali ó Tô indo atrás Matei a sniper deles Posso tentar ela... Posso tentar nessa torre com o macacão Eu matei a sniper deles Eu tava na torre Já tô focado na torre Fiquei errado Vou pra torre Ih, fudão mano Eu vou tentar chegar atrás da torre aqui Ó Só pegar o ground aqui ó Vai... Não vai precisar Não vai passar por aqui ó Desesqueceram ó Passar ó O carrinho passou Tô aqui no carrinho Boa castanha Boa castanha GG Nem precisa matar a torre Boa caralho Boa time Fiquei ela Torre inimiga eliminada O... Eu acho que ele vai querer dar aquele arrastão no corredor aqui Que p*** Esse miguel ai vai tomar no c*** Ah, vacilei Vai tomar a torre Nem vi Ah, mano, o cara tá de baixo. Sério? Sério? Nossa, que vontade de meter um Thresh Talk nesses caras. O cara tá nível dos... Ah, não. Um pato ali? Beleza. Toma no cu. Dois nível 100. Um Tor de um. Caraca que os caras me pegou, véi. Toma no cu, véi. Toma no cu. Chato demais. Vamos cauterar os caras. Fudeu. Como é que... Não sei o que pegar. Vocês querem que eu vire ou que eu mantenha um Reaper? Pega um Reaper. Ah, eu acho que o seu Reaper pode continuar, mano. Eita. Aquilo que não te mata, te fortalece. Se está vivo, pode morrer. Ai, ai. É sério? É sério que o cara meteu uma torre em cima do carro, mano? Meteu. Tá na moral. Tá na moral. Fudendo tudo. Eu vou pegar Junker, cara. Eu vou trocar. Eu tô preso. Eu tô preso aqui. Eu não consigo sair daqui onde eu tô. Eles estão todos muito juntos. Eu vou pegar o Junker pra... Pra minar os caras de... Torre inimiga ali na frente. Tirei a torre. Tirei a torre. O anão tá muito meado. O baixo não tá lá no canto. Ai, gente. Eu acho que eu tava ali. Eu vi já. Eu tava. É agora, é agora. Vocês estão desclachados, vai. Eu vou pegar o Bastion, hein? Vou pegar o Bastion agora. Ah, não consegui pegar. O Bastion tá com um de vida. Peguei o Reinhardt. Come o Bastion. Come o Bastion que ele tá com um de vida. Filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Matei o Bastion, matei o Bastion, matei a Mercy. Vamo, 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 puxa a carga. Puxa a carga, puxa a carga, pode vir. Ah, não, 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 não. O porco, o porco, o porco. Ótimo, caralho. Como é? Matei, matei, matei o porco. Ah, ele fugiu? Vamo porra, foda-se. Morreu, 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 morreu. Segura aí, vou lá pra cima da nave. Peguei esse Bastion lixo aqui. Peguei esse Bastion lixo aqui. Lixo do caralho, porra time. Boa caralho, lá em cima, em cima, em cima. Leve essa porra, vai ter que colar aqui. O porco. Meio. Ah, como assim? Me deu um tiro, eu morri. Eu já tá muito meado, eu não prestei atenção. Tiro abriu no meu bucho. Essa é a minha maldição. Ah, eles reduziram o tempo das ranked, mano? Ah, não acredito. E aí, velho. Pega aí, velho. Como que eles tão recuando a gente? Peguei. Peraí, o Bastion tava nem olhando pra mim quando ele me matou. O Bastion tá onde, filho da puta? Ele tá em cima do carrinho. Ele tá em cima do carrinho. Ele tá em cima do carrinho? Ele tá protegido ou será que eu consigo pular lá? Ele tá em cima ou não? Ah, tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu. Eu vou tirar ele, relaxa. Só chegar. Tá lá ainda? Tá. Vou tirar, hein, Pati. Olha que Hulk, olha que Hulk mentiroso, mano. Hulk atravessa a parede, velho. Tira aí. Que se fuder, mano. Comi o Junk, comi o Junk, comi o Junk. Olha isso, mano. Ah, ela me ressuscitou. Ah, me matou, velho. Olha o baixo, me matou na porrada, mano. Muito nada a ver esse Hulk do porra. É muito forte essa porra. Não, mano. É tipo, nada a ver. Não faz sentido. Essa parede. Eu tá aqui embaixo e eu vou me teletransportar pra ele. Comigo essa porra nunca funciona, né? Fica do meu lado. Ah, e boa time, caralho. Engolimos os cara. Toma no cu essa porra. Coisa da puta. Olha o baixo, alguém tem visão dele? Alguém tem visão da filha da puta. Já foi, já. Já foi, já foi, já foi. Fugiu. Agora, 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 agora. Já foi o... Já foi geral, já foi geral. Boa, 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 boa. Botar uma pressão. Vamos aí, carinho. Vamos lá em cima botar uma pressão nos caras enquanto o pessoal puxar carga aí. Eles corre atrás. Vamos lá em cima. Vamos embora. O porcal não morreu, mano. Agora. Boa, Cácerna. Tira nas costinhas. Vai, vai, vai. Agora. Agora time. Que merda, que paciência do inferno. Amorce, amorce dentro, hein. Ó o baixão, ó o baixão, ó o baixão. Ela tá de ult, hein, mano, ela tá de ult. Ela vai escutar todo mundo. Caralho, como o tempo voa quando a gente ataca nessa porra, vai tomar no meu cu. Ai, matei dois, vai, 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 o baixão e o... Ai, eu matei ela, eu matei ela, não matei. Ela tá com o pé na cova ali dentro do negocinho, curando o baixão, gente, foca nela, vai. Vai, para, vai, para, mandando o baixão, para, mandando o baixão, vai. Vamos, adiante. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Mano, levamos ainda Eu arregacei, mano Nossa, jogamos demais, velho Jogamos demais Acabou ainda? Ganhou, ganhou, viramos É, vamos lá Finalizou Porra Aê, faltava vitória, velho Nossa, não acredito nisso, na moral Nossa, que partida, vai se fuder Eu sei qual que foi Essa meia arregaçou, é, na primeira Foi aquela ult ali na escadinha Eu tava ali, ó Olha eu chegando de ganho, ele veio atrás Nossa, que delícia Eu ouvi na hora O abate e quadro Vou até dar pro oriental Só porque o castanhário falou mal dele Surreal Surreal, aí Linda demais Ó